Olá pessoal, bem-vindo ao nosso bate-papo sobre a raça América Star for Shine. Agora parte 2 com o seu Luiz Paulo Andragas. Eu estava comentando sobre os três cães, sobre o Orion, Shine, esses cães. Pode dar o segmento, Luiz Paulo. Os cachorros que eu acho que teve um significado grande no meu projeto e eu acho que até no mundo todo é o Rudi, o Treves, o Popeye e o Shine. Eu acho que são cachorros que já são comprovados na reprodução. Mas o papel do Shine como padreador, porque quando a gente estava comentando não era um cão que tinha um bom visual, mas sim era um... Não, mas ele tinha uma genética muito forte entre fêmea e macho. Entretanto, quando eu vim analisando há três anos, eu queria colocar o Shine, que era um cindelar, e era o cachorro que ia dar continuidade na minha linha de sangue. E aí eu procurei ele e o Andrew tem na parte de cima e na parte de baixo, tem sete vezes cindelar, chai. Foi aí que o Guilherme comprou essa fêmea e ele viu todos os filhotes. Eles são espetaculares. Todos. Eu nunca tive uneada desse jeito. Então, eu acertei a bola preta na sinuca. É, mas na realidade não foi acertar essa bola preta. Isso foi um trabalho que você vem estudando e você já fez esse cruzamento, já pensando nisso. Como você estava explicando, como você explicou que esse cruzamento convenceu uma pessoa a fazer o cruzamento que deu o Andrew, e a partir daí você deu... Então, isso é o fato a se questionar de ser um criador. É, é difícil porque você não pode falar o projeto. E a pessoa não entende tanta existência de dois cachorros já mais velhos. Então, assim, a pessoa fica sem entender. Aí depois ele vai analisando, analisando. Ele chegou e falou, agora eu entendo por que você pediu tanto esse cruzamento. É por causa do meu projeto. E aí, nas filhas dele, aí eu vou voltar no Chucky, aí eu vou ter filho do Golden Boys, eu vou ter filho do papai. E aí a história vai indo. Segue em frente. É meu feeling e meu estudo. A cadela vai ser cruzada lá nos Estados Unidos, e depois eu vou lá e vou trazer os filhotes. Vai fazer os três cruzamentos, mensagens, com ela? Isso é um projeto a long time mesmo. Uma coisa... Exatamente, mas eu acho que vou viver uns 100 anos. Tomara, né? Temos nós aqui. Nós queremos ver isso aí tudo. Vai lá me chamar, né? Às vezes ele me chama lá para cima. Não, fica tranquilo que não é a nossa hora. Nós temos bastante coisa ainda. Vou passar para o Guilherme. O Guilherme tem uma perguntinha aí. Não, Chucky, na realidade, eu trouxe que eu pude visitar aqui. Eu pude visitar agora recentemente. Eu vi ali que o senhor tem alguns itens. que é a estátua do Rudi, que é uma estátua que a gente já viu em revistas, em rede social, no seu site, o Rainbow Pire. A questão também da... Ele também tem uma face do Rudi também, que foi feita também, muito, bem bonita. E tem também aquela placa do seu canil, né? Tem o Rainbow Pire, bem no seu... Lá onde ficam as suas instalações. Então, fala um pouco para nós aí. O que esses itens representam para o senhor? Principalmente a questão da estátua do Rudi também, a placa do senhor Legario. São itens muito bonitos, né? Que eu tive sorte de vê-los pessoalmente, achei muito legal. É, o senhor Legario foi uma pessoa que eu fiquei conhecendo, que ele é pai do Fernandinho, né? É uma pessoa ímpar, uma pessoa maravilhosa, né? Infelizmente, nos deixou por causa do Covid, né? Eu conheci, demos muita risada, conversamos muito, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, né? Assim, como é que a gente perde uma pessoa tão... Sei lá, ele não tem explicação. Ele fez essa placa para mim, uma placa do Rainbow Fire, com a voltagem, num metal dourado, queimado com ácido, eu não sei como é que é, e com a moldura de madeira, uma coisa espetacular. O Guilherme esteve aqui, viu? E a estátua do Rude, teve uma época que a minha mulher deu essa ideia, né? Ela é arquiteta, então, como eu gosto muito do Rude, e ela falou, por que você não faz uma estátua? Aí nós procuramos um especialista, um escultor, né? Que fizeste uma estátua do Rude, não uma estátua de América. Então, nós fomos atrás, demoramos bastante tempo para descobrir essa pessoa, e eu falei com ele, olha, eu só vou te pagar se você fizer o Rude. E aí foi feito. Ele demorou um ano para fazer, foi numa pedra de uma tonelada, eu tenho todo o processo dela, né? E virou 535 quilos. Ele fez um globo para segurar a peça, e foram oito ônibus para colocá-la aqui. E colocou ela aqui num lugar estratégico, né? Que toda vez que eu saio para o canil, ou com a minha área gourmet, eu vejo ele olhando para mim. Eu saindo da varanda, ele está sempre olhando para mim, num tamanho original, e ficou maravilhoso. O Guilherme teve o prazer de conhecê-la. Ficou com o seu agrado, então? Ah, ficou ali. Então o cara recebeu, então? É. O Guilherme... Quando eu cheguei ali, quando eu fui visitar o Luiz Paulo, a primeira coisa que eu queria fazer, eu falei para ele, olha, tá, vamos entrar aqui, eu quero tirar uma foto na estátua do Rude, porque a gente sempre viu em revistas, viu também em rede social. E a primeira coisa que eu fui lá foi, ele me acompanhou ali, que foi lá e tinha uma foto, né? A foto que eu agora guardo no meu álbum dos Américas, aqui em casa, assim, é uma foto que ficou bem legal. Então, eu acho que até porque ele quer que tenha essa foto. Ah, não, não são muitos que têm a foto. Então tá, então vou ser um dos poucos que vai ter a foto. E realmente, tu toca na estátua, assim, tu vê ela, tipo, né? É bem... Parece que estou tocando o Américas. Claro, eu conheci o Rude, né? Mas é... Parece que estou tocando o Américas, a cabeça dele, todas as mesmas dimensões, assim. Um negócio bem bonito, assim. Todos os pormenores dele, ele tinha uma sete, ele tinha um negocinho caído aqui. Todos os detalhes estão nessa cabeça. Perfeito, perfeito. E aí tem uma cabeça dele também, que é pintada de bronze, está dentro da minha casa. O Guilherme também tirou uma foto dela, né? Parece que tirou. E também é espetacular. Luiz Paulo, a gente já falou sobre o Mundial, a gente já falou sobre os teus projetos agora, porque tu foi muito gentil em falar dos teus projetos, porque muitas pessoas não falam tão... É como é que é tão assim abertamente, como tu está nos explicando aqui, tá? E assim, ó, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os criadores, para a gente. A gente sabe que nesse mundo da sinofilia tem todo tipo de sentimentos e de pessoas, tá? E a gente se bate com todo tipo. O que te estimula a seguir criando e seguir inovando e seguir sendo um visionário do jeito que tu é? É vendo a evolução, né? Hoje eu já estou olhando detalhes, né? Igual diz os antigos, né? Já estou procurando cabelo em ovo. Em ovo. Então, assim, quando eu não consegui fazer mais evoluir, nem que seja um pouquinho, aí eu acho que está na hora de parar. É como um jogador de futebol. Você ter a hora de começar é a hora de parar. Se eu não conseguir evoluir num tempo mais adiante, aí eu não estou... Aí eu estou tirando o filhote. Isso para mim já não... Não vale a pena. Porque as ferramentas tu tem, né? As ferramentas tu construiu isso... Quantos anos faz que tu está... Ah, tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos dentro da raça América. Isso. E na sinofilia eu estou desde 5, 6 anos de idade. Sim, pela criação do teu pai, os pastores da mãe. Mas eu, aquilo ali, não gostava de jeito nenhum. Pastor? Pastor nem para o meu pior inimigo, dizia um amigo meu. Nem para o meu pior inimigo. Mentira! Teve um amigo meu que, criado, falou que ia me dar um de presente. Eu falei, você quer acabar a minha amizade agora? Justamente. Nem para o meu pior inimigo. Mas os caras dos pastores que não me escutem isso, né? Não, de jeito nenhum. América, para mim, é uma raça em evolução, gosta de criança, é um atleta, come pouco, é limpo, é amigo de você. Eu acho que o América morre por você. Eu vou te dizer como é que eu conheci a raça. Uma vez eu estava na rua, eu tinha uns 18 anos e estava de bicicleta. Passou um cara numa caminhonete com um cachorro e eu fiquei, assim, cara, aquilo me deu um arrepio, assim, e o cara se foi embora de carro e de bicicleta atrás. Aí lá umas quadras, eu já estava morto, aí o cara, lá numa praça, o cara deu uma parada, aí eu cheguei, mas eu já com o coração na boca, né? E o cara, o que é isso aí? E aí ele disse, não, isso aqui é o pitbull cruzado com a América. Eu digo, pitbull com a América? Eu digo, uai, já saí dali louco, e mantive o contato com esse cara e depois eu consegui a partir dele um pitbull cruzado desses e quando eu vi a raça América mesmo foi uma coisa assim, é como tu diz, a gente está sempre visualizando alguma coisa melhor, alguma coisa... Aí você apaixonou, né? É, não. E aí, eu sou um cara que eu não durmo sem estar pensando o que eu vou fazer amanhã com meus cachorros, qual o projeto, mesmo dentro das minhas dimensões, né? Mas o meu projeto é longo também, é muito longo dentro disso. Mas todo projeto de criador tem que ser longo. Eu não conheço projeto de criador para ontem, isso para mim é sem sentido, isso não é sem sentido. Guilherme, tens alguma perguntinha mais para o nosso amigo? Porque, na verdade, essa pergunta eu já esperei que eu tenha um monte, né? Mas assim, mas para mais quatro horas de live nós temos, sai um salgadinho para nós aí, ô Lisboa. Estou sem janta, sem nada, meus cachorros tem que ir lá para baixo ainda. A vida não é fácil, não. Está bem, está bem. Tem uma pergunta, assim, eu sempre acompanhei muitas Américas, já faz esse tempo, e eu sempre vi, e vou procurar na internet, tipo, Rainbow Fire eles têm, não são muitos, não são muitos Rainbow Fire que eles têm, a gente procura na rede social, na internet, enfim, e por exemplo o meu esporte uma vez, eu notei que as linhadas que o senhor tem são, eu só tenho uma linhada, duas no máximo, são poucas linhadas por ano, eu acho que tem muito de um ponto que o senhor já falou aqui que não tem muita quantidade, e sim, são cruzamentos que o senhor tem que pesa mais a qualidade. Esconda um pouco assim, como é que o senhor faz, então, é uma linhada por ano, até para a gente saber aqui, porque a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente gosta muito de América, de quem você gosta, você que está acompanhando, também, vindo as linhadas, então, por que o senhor tem poucas linhadas? Acho que é essa a pergunta. É, eu acho que para você tirar uma linhada, você tem que estudar muito, se você tirar muita linhada, eu acho que você se perde, você tem quantidade e não tem qualidade, então, sim, você tem que ver o cachorro crescer, eu gosto de competir, muito lá fora, e aqui no Brasil, eu comecei a participar mais de exposição e fazer ranking a partir de 2018, porque, às vezes, eu ia para as exposições e as pessoas falavam, eu escutava, que o Rainbow Fire era cachorro para fechar campeonatos, e aí, o dia que eu cisnei de entrar, falei, bom, então, agora está na hora de eu fazer aqui no meu país também, e aí, quando eu entrei, eu ganhei o ranking, eu ganhei vários best shows, aí, depois, fui para a Argentina, em três meses, eu ganhei o ranking lá, como o Andrew foi para lá, ele entrou aqui no Brasil a primeira vez, na exposição, e teve um argentino, um dogo argentino daqui do Brasil, que estava ganhando o ranking lá, e ele queria um cachorro que segurasse um Fox Terry, porque ele estava para perder o ranking da Argentina, então, aí veio o argentino, aqui no Brasil, olhou o meu cachorro, falou, esse cachorro segura o Fox Terry na Argentina, porque o Fox Terry era muito bonito. Fox Terry é complicado em pista, eu sempre que, mas já discutei com o Fox, justamente, e o Fox Terry não é fácil. não é fácil, no grupo, então, ele e o dogo argentino, ele estava competindo para ganhar o ranking de todas as raças, mas tinha que segurar o Fox, e aí, meu cachorro foi para lá, eu interrompi a campanha dele aqui no Brasil, em três meses, eu ganhei o ranking de América, fiquei em segundo no grupo 3, e o dogo argentino ganhou, ganhou o ranking de todas as raças na Argentina, e depois que o Andrew foi para lá, esse Fox nunca mais ganhou um grupo 3 lá, eu ganhei todos os grupos e fiz várias finais exposições, e lá em Rosário eu fui, tinham três juízes lá que nunca vieram para a América do Sul, uma exposição maravilhosa, eu nunca vi uma exposição tão bonita e tão bem elaborada, eu ganhei um best show, um segundo best show e um terceiro best show, parece, e aí as pessoas, quando eu cheguei lá, as juízes, vieram todas conversarem comigo, que nunca julgavam no mundo inteiro, nunca tinha visto um exemplo lá daquilo, veio uma da Rússia, e a Rússia tem muita América, tem muito, aí o cara do Fox veio conversar comigo, o pessoal de América, tanto que eu vendi uma cachorra agora lá para a Argentina, mas não é filha do Endre, o cara falou assim, pô, depois seu cachorro veio para cá e eu não ganhei mais nada, foi muito engraçado, mas as pessoas, como eles me tratavam, sabe, ninguém me conhecia, o cara do Fox, o cara do Dobby, os carros dos América, então assim, o juiz veio conversar comigo, aqui no Brasil, super bem tratado. Nossa, é muito diferente. Deixa eu te fazer uma perguntinha básica, quando tu está numa exposição grande, o que tu gosta mais de ganhar, raça, grupo, ou ir lá para o final? Eu gosto de tudo, eu sou insaciável, eu sempre fui atleta de natação no Minas, e eu conheço o Brasil as cursos do Minas, fui atleta de alta performance, até os 20 anos. Então, está aí toda a consequência hoje da tua criação dentro de uma boa performance. É, ganhar e perder faz parte do esporte, ainda mais sendo subjetivo, mas eu não gosto de entrar para perder, não, eu sei da qualidade e já entrei em pista há muitos anos atrás, lá em São Paulo, no K6P, a exposição enorme, na época, tinha 1.200 cães, uma falcatrua que esteve lá, mas daí para frente, eu falei, não, vou me acalmar mais, e aí... Cuidar da emoção. É, porque as pessoas têm que entender, você perder para um cachorro bom, eu bato palma. É uma coisa. É uma coisa, agora você perder para tatu com cobra, meu amigo, isso aí, eu não admito, agora você tem dois exemplares maravilhosos. A disputa é bonita, não é? É bonita, isso eu gosto, eu gosto de ver cachorro, você ganhar de cachorro morto, isso para mim não... Eu já passei pelas duas situações, uma perder para tatu, e outra ganhar junto com cães de alto nível, e tem uma disputa que aquilo, que a gente vai e abraça o concorrente ali, abraça o outro criador, chora junto, isso eu tive, eu tive muita gente, eu tive um cara assim, eu quando comecei, há muitos anos atrás, era bem gurizão, e tinha um cara que, que ele tinha uns americanos, como é que era? Dax, era um american dele, e esse cara, esse cara, quando eu entrei em pista, ele chegou e disse, olha cara, o meu cachorro é o líder hoje... Estandro, o Adax, o Adax era o tigrado, né? Isso, e aí esse senhor veio em mim e disse, olha, esse cão meu, ele é o cão que está, que está liderando o ranking, assim, assim, mas hoje, o meu cachorro não ganha mais, eu digo, por quê? O teu cachorro é impressionante, me dizer, eu vou torcer por ele hoje, aquilo para mim... Isso é bonito de ver, né? Isso, assim, eu já passei por muitas coisas ruins dentro da sinofilia, dentro da criação, mas eu me lembro sempre desse cara, esse cara para mim, assim, eu vou torcer por ti hoje, Gisele, e sempre que estiver em pista, eu vou torcer por ti, esse é o meu sentido. A sinofilia na Argentina, para mim, ela é bem mais evoluída que a do Brasil, muito mais em todas as raças, e você ser, você ser de outro país, e ser, ser tratado, igual eu fui lá, né, que eu estava tirando o ranking num Foxtel, que ganhou no ano anterior. E Foxtel é tradicional na Argentina? É, é muito tradicional. E você vê uma América que não é ganhador de final e nem de grupo. É difícil entrar em... Difícil, e você vê, as pessoas estavam fazendo ranking desde janeiro. Claro. Eu fiz três meses de ranking lá e ganhei. Então, você vê o tanto que esse cachorro ganhou lá. Eu ganhei um especializado lá de América, que o presidente, lá eles têm um presidente do Cânion do América, né, da Associação Cânion, o que é, da Associação dos Américas lá, que nós não temos aqui. Igual tem o clube, tem um clube lá. O cara me liga, ele teve... Sabe, assim, é diferente do CDI, o cara grita América também. Então, assim, aqui ninguém é capaz de fazer isso. É difícil. É difícil. Tem alguns que fazem, mas é difícil. É difícil. É muito difícil. Diz uma coisa pra mim também, Luiz Paulo. Tu apresenta também teus cães às vezes? Não. Tu dá os teus tiros de... É, eu já apresentei duas vezes, né, e gostei, mas eu gosto mais... É, uma vez eu apresentei, a cadela que eu tive, a Bíblia, e eu ganhei aí em Porto Alegre, né? Quem ganhou o segundo foi o Deco. O Deco. O Deco. O Deco foi, eu apresentei ela e ganhei, e apresentei mais uma vez. Mas eu gosto de ver, porque quando você está apresentando, você tem que focar no seu cachorro. É. E você deixa de participar do evento, dos outros cachorros, você vê como é que está a evolução, e tal, e tal. Então, assim, eu gosto de apresentar até, por exemplo, o Ozzy, quem treinou e quem fez esse cachorro fui eu. Olha só. E o Guilherme teve o prazer de ver ele lá, um drive igual a ele, é difícil de encontrar. E quem fez o cachorro fui eu. Então, assim, é trabalhoso, eu não tenho muito tempo, né, tem que ser todo dia, então, assim, mas de vez em quando é que eu sismo e eu pego um e faço. Mas é um prazer, né? É um prazer. É, é satisfatório você ver o Ozzy fazer, assim, uma criação sua e o cachorro ganhar essa quantidade de best show que ganhou, e não foi pouco ir a América. América não é cachorro de final. Não, não. Você tem que ter consciência disso. Eu fui um dos caras que os primeiros a ganhar best show com a América em 97. Era uma coisa que não, que não, assim, aí eu ganhei dois na mesma exposição, a exposição caiu abaixo, todo mundo, porque era uma coisa que o pessoal já vinha lutando. Moçando, foi nessa exposição que o Tag fez uma arte ou não? Não, aí foi, aí foi numa América e Caribe, lá em Montevideo, foi, que ele foi para a final e na final ele se sentou no meio lá, estavam todos, estavam os cães todos entrando em pista e chamaram ele. Eu chorava, eu simplesmente chorava, porque era uma coisa maravilhosa. É como isso, Luiz Paulo, eles têm lá uma cena muito mais bonita que a nossa às vezes. Era um palco assim, lindo, lindo, lindo. E aí ele entra em pista, aquela vibração toda e ele se sente e faz um cocô ali, uns 15 minutos. Aí o juiz, eu já, eu já, o choro já foi para outra coisa, aí já fiquei mais triste. Aí o juiz, o juiz muito bom, botou ele para a última, eram todos os cães e ele foi lá e olhou todos os cães e foi, 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 foi e eu digo, vai me mandar embora? Aí olhou o meu cão, me levou lá para a ponta lá e aí me deu junto com o Fox também, que era uma bala, porque Fox é famoso, me deu o segundo lugar junto com o Fox. Aí a emoção toma conta, né? É, a emoção é muito boa, porque o grupo 3, para mim, é um dos grupos mais pesados que tem, né? E é um grupo, tanto que quando o Super ganhou a América, a Cicalã, best show, deixa eu te falar um negócio, o cachorro, isso é uma satisfação que quando você já viu um na Cicalã, o América ganha a best show. Não, não, é difícil. tem, é difícil. Então, você vê, eu sou um cara realizador hoje, já ganhei grupo na Mundial, já ganhei Mundial, já fiz um cachorro, uma fêmea ganhando na Mundial, já ganhei dois ranks, três ranks na Argentina, e dois aqui, que esse ano também eu já ganhei. Mas uma das coisas mais lindas que eu acho que tu fez, ô Luiz Paulo, eu vou te dizer o que eu acho, eu acho, foi quando essa senhora, ela te confiou os cães, tá? Te confiou o legado dela e tu fez um campeão mundial pra ela, entendesse? E não é que tu tenha feito, tu fez uma batalha. Então, pra mim, isso, como criador, quando eu, cara, quando eu entrego um cão, ela deve ter tido esse sentimento contigo. Então, tu deu pra ela o que justamente ela sonhava. Parabéns, cara. ela nunca tinha tido um campeão mundial. Ela ganhou o Vale, ganhou o West Miss, ganhou o Nacionais da Americana, nem especializada, mas a Mundial nunca ganhou. Ela é grata a mim até hoje. E esse é um prazer teu, eu acho que esse é um prazer teu pra ela. É, hoje eu consigo as coisas, eu tenho no mundo inteiro aberto, as pessoas me mandam dinheiro, nem me conhecem. eu não falo inglês, eu tenho que ir no tradutor. As pessoas mandam antecipada, às vezes até eu nem quero, pela confiabilidade. Isso, isso é uma honestidade e é, você tem que ter a confiabilidade, isso vem de muitos anos, não é de hoje, nem de amanhã. E eu sei, Eu acho que o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi e o que eu estou passando pra vocês aí. Muito de dedicação que tu tem, é isso que eu... É, e o pouco que eu estou passando pra todos que vão, estão escutando essa live, né, eu não tenho segredo, eu conto o que eu faço, né, agora, tem aqueles, aquelas pessoas que não... É, você tem que ter um feeling, você tem que ter sentimento, né, porque, né, é isso aí que vocês estão sabendo que eu estou levando essa cachorra pra fazer esse trecho cruzamento, quem é que tem sêmen do Golden Boys hoje no mundo? Ninguém. Ninguém tem. Não tenho. Quem tem sêmen do Trevis? Ninguém tem, sabe? O projeto é longo. Há muitos anos, né, se fosse outra pessoa, eu já tinha ido lá pra cobrir, eu não fiz isso. mas esse é o segredo de um bom poder. É, você tem que ter o ponto, você tem que saber quem, como é que faz, o que eles estão produzindo, então, sim, isso é doloroso, então, sim, e as pessoas, você começa a criar ciúme nas pessoas, né, eu estou aqui para ajudar e não para dividir, eu quero somar com as pessoas. vou deixar com o Guilherme ali para ele fazer as finalizações, depois eu faço e depois o nosso amigo faz as finalizações dele. Guilherme, quais são as tuas? na verdade eu só, eu acho que, só para a minha parte, parabenizar mais uma vez pela tua iniciativa de iniciar esse projeto aí da, dessas, do bate-papo, muito legal, né, poder participar contigo no primeiro, agora, nesse, que tu, né, botou mais gente, né, eu, o Luiz Paulo, né, que é uma referência na raça, não só no Brasil, como no exterior também, né, foi uma situação muito grande, eu assim, tipo, eu escutei muito, assim, coisas que até não, eu não acabei absorvendo para mim, eu hoje, eu falo, não sou criador, mas eu tenho um projetinho, né, hoje que é incipiente, né, continuo muito com o Luiz Paulo e contigo, né, você sabe o que eu quero para frente, né, eu tenho uma base já que estou formando, mas, eu estou muito feliz de participar disso, também é uma honra mesmo estar com vocês aqui, né, imagina, eu nunca fiz nada, né, eu só tive Américas, nunca tive, em Hara tinha só uma, né, está avisando aqui que nós temos apenas dez minutos, pessoal, tá? Então, assim, é só para te dizer isso, então, parabéns aí pela iniciativa e é isso aí, né, foi muito legal aí. querido, obrigado por tudo e sabe que a gente sempre vai estar junto nisso. Meu amigo Luiz Paulo, suas últimas... Eu queria agradecer essa oportunidade, né, de passar um pouquinho, né, do que eu aprendi essa vida inteira, né, e obrigado, obrigado, Sando, por ter me... ter me convidado, né, e eu queria deixar uma mensagem aqui de Feliz Natal para todos os criadores, para todo ser humano, né, que se cuidem com esse Covid, né, e eu já perdi três amigos chegados em mim, né, o senhor Legado, né, que foi embora agora, e eu queria falar para os criadores, né, não tente fazer muita coisa, não tente vender cachorro para se... para ganhar dinheiro. Para ser conhecido, para ser... Isso, o cachorro, ele não é um material para você ganhar dinheiro, um cachorro é um ser vivo, então, sim, faz as coisas com carinho, né, que o resultado vem, né, procura entender, procura pessoas sérias para pedir informações, né, porque eu acho que é isso aí, todo mundo tem um Feliz Natal, e obrigado por tudo que vocês fizeram aí, essa live, né, fiquei conhecendo o Sandra agora, prazer enorme. Olha só, pessoal, esse é o nosso papo com o Luiz Paulo Andrade junto com o meu amigo Guilherme ali, eu queria te agradecer muito, Luiz Paulo, e hoje tu fez uma coisa que tu desmistificou essa coisa que a gente tinha sobre Luiz Paulo Andrade, o cara chorou na live hoje, o cara ficou emocionado, sentiu um prazer de estar conversando com a gente aqui, tá? Cara, é um enorme prazer, foi uma coisa maravilhosa isso que a gente fez hoje, tá? E espero que a gente venha conversar próximos aí do segmento, tá? E, pessoal, queria agradecer a todos que estão junto com a gente, que nos dão os parabéns, que nos incentivam, tá? E essa é a ideia, e a ideia é mostrar os criadores e ver como é que eles têm os seus pensamentos, o que são por trás, porque às vezes a gente tem, por exemplo, um criador que ele é super bom, mas ele não é um cara acessível, e hoje a gente tá vendo o Luiz Paulo Andrade, é totalmente diferente disso, tá? Um cara bom de conversar, um cara super emocionado, dentro daquilo que ele faz, e o criador a gente conhece assim, é na emoção, tá? Muito obrigado a todos, Feliz Natal a todos, e como o Luiz Paulo disse, vamos se cuidar, porque hoje o tempo é de se cuidar, tá bem? Grande abraço, pessoal. Pode encerrar. Obrigado.